A internação involuntária de usuários de drogas sempre foi um assunto que causou polêmica. No mês passado, o Senado aprovou uma lei que, se sancionada pelo presidente Bolsonaro, vai facilitar essa prática. Mas o que será que especialistas e dependentes químicos pensam sobre isso? É o que mostra a reportagem de Estela Freitas. Mariana terminou o tratamento há um ano, depois de passar por três internações involuntárias em 2017. Para ela, a experiência foi positiva. Cheguei na clínica não querendo estar lá, depois de umas duas semanas eu comecei a entender que eu precisava estar lá. Que eu precisava de ajuda e que sozinha eu não ia conseguir. Então foi muito importante, mesmo contra a minha vontade, eu ter ido. Porque na hora da abstinência e do desespero e da fissura de usar, você não consegue decidir nada. Se a proposta for aprovada pelo presidente da República, a internação involuntária, feita a pedido de um familiar ou de um assistente social na ausência da família, será permitida. Uma mudança que divide opiniões entre os especialistas. Acabou isso. Realmente muitos têm que ser recolhidos para ter a oportunidade de desintoxicar e 30 dias depois poder pensar melhor e tomar a decisão. Eu realmente quero me tratar. Mais de 95% recai logo após a internação. Então é um serviço de baixíssima eficácia e ele é 100 vezes mais custoso do que o tratamento ambulatorial. As opções para internação hoje no país são os centros de atenção psicossocial, clínicas particulares ou as comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas fazem o trabalho de socialização. Então o atendimento é com psicólogos e terapeutas comportamentais. Nessa aqui, por exemplo, as reuniões de grupos seguem um cronograma, incluindo outras atividades como massoterapia, exercícios físicos e mentais, visitas à igreja, centro espírita, alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos. Se aprovado, o projeto vai beneficiar essas comunidades sem fins lucrativos. O pacote permite que pessoas físicas ou jurídicas revertam 30% do imposto de renda a projetos de recuperação de dependentes aprovados pelos Conselhos Estaduais de Política sobre Drogas. Atualmente, essas comunidades só devem aceitar a internação voluntária, com a possibilidade de interromper o tratamento a qualquer momento, caso não haja risco imediato de vida para a pessoa ou para terceiros. Em São Paulo, onde fica a maior cracolândia do país, dezenas de ações já foram feitas por vários prefeitos e governadores, mas a situação parece longe de ser resolvida. No começo dessa semana, o prefeito Bruno Covas e o governador João Dória, ambos do PSDB, se reuniram para atraçar estratégias conjuntas e dar andamento à segunda fase do projeto Redenção, criado em 2017. O programa não prevê a internação involuntária, porém a prefeitura disse estar aberta a uma interlocução com agentes do governo federal. Hoje, Mariana usa a experiência que tem para ajudar dependentes. Eu me encontrei, eu quero trabalhar na área, estou estudando para isso, não me vejo fazendo outra coisa. Eu me vejo fazendo outra coisa.